Oito de Maio de 2024 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, caros filhos, a vitória de Deus acontecerá E os justos hão de celebrar com alegria Mesmo em meio a tribulações Não percais a vossa esperança Meu Senhor está no controle de tudo Os homens e mulheres de fé serão perseguidos Por amar e defender a verdade A vossa nação tropeçará E de acordos que serão feitos Verão sofrimento para os meus pobres filhos A igreja do meu Jesus caminha para um grande naufrágio A igreja do meu Jesus caminha para um grande naufrágio Vós que sois do Senhor Lançai as redes da verdade Ajudai os meus pobres filhos Que foram contaminados pelo lamaçal das falsas doutrinas Eu sou a vossa mãe dolorosa E vim do céu para ajudar-vos Para conduzir-vos a aquele que é o vosso caminho verdade e vida Para conduzir-vos a colui que é o vosso caminho verdade e vida Escutai-me Pois desejo Ajudar-vos Perdão Desejo conduzir-vos a santidade Porque desejo conduzir-vos a santidade Não desanimeis Não perdete-me de ânimo Quem está com o Senhor Quem está com o Senhor Jamais experimentará a derrota Sofro por aquilo que vem para vós Sofro por aquilo que vem para vós Mas eu estarei convosco Coragem Nesse momento Faço cair do céu sobre vós Uma extraordinária chuva de graça Avante pelo caminho que eu vos apontei Avante pelo caminho que eu vos apontei Esta é a mensagem Que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez Eu vos abençoo Eu vos benedico Em nome do Pai Em nome do Padre Do Filho Do Filho E do Espírito Santo Amém Ficai em paz Rimanete na paz Amém 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 Amém